Está à procura de cristais e bênçãos pra dar aquele up na sua conta e finalmente tirar aquele T5? Acesse agora reidoscoins.com.br Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Rei Nubigames falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo de Gestion Impact. Um vídeo top, meu irmão. Top, top, top. Porque ontem eu fiz um vídeo falando da 3.7, né? Que tinha uns leakers que tinham vazado, banho da 3.7. Eu acho, na minha opinião, que faz sentido os personagens da 3.7 sim. Só que nesse vazamento, tinha também falando da Arletino e também de Natlan. Que é a região pós-Fontane, tá? Depois de Fontane. Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho que é o vídeo todo dia. E aí é o seguinte, pode ser que os Yaxtas podem ser revividos, a Signora e o amigo do Kazurra, tá? E por quê? Porque Natlan, pelo que o Link falou, vai ter um trabalho, um projeto lá de Natlan. Não do jogo, Natlan mesmo, a região. Então, que alguém de Natlan vai estar trabalhando em ressurreição. Ou seja, ressuscitar, ressuscitar pessoas. É claro que a gente não tem muita informação detalhada sobre isso. Porque nem chegou Fontane ainda. Lembrando, isso aqui é uma teoria. Não quer dizer que vai acontecer. Mas lembra que há muito tempo, a galera que é mais ligada na lore, eu não sou essa pessoa, mas a galera que é mais ligada na lore, na história do Guixin, sabe que tem uma teoria, né? Falando que a Signora vai ser revivida. Isso tem muito tempo. Desde quando a Signora morreu, muita gente se fala nisso. E aí, na Atlã, que é uma região de Pyro, e a Signora é Pyro também, não só Cry, mas Pyro, faz sentido, sim, ela ser ressuscitada. Porém, uma coisa que ficou na minha cabeça, tá? A gente sabe que os Yaksas hypou muito a galera do Guixin Impact. E a Mihui, ela não vai ter criatividade de criar personagens bons até o fim do jogo. A gente sabe disso. Assim como é no YouTube também. Porra, sei lá, de 100 vídeos que você posta, dificilmente os 100 vão ser brabo, né? Claro que vai ter um melhor que o outro e tal. Assim funciona no Guixin Impact. A Mihui não vai ter criatividade suficiente pra lançar todo boneco que agrada o público. Isso já acontece, desde o seu lançamento. Nem todo personagem agrada o público. E os Yaksas, todo mundo vai querer. Eu não vi um jogador de Guixin Impact falando que não queria pegar um dos Yaksas. Que a gente sabe que é interessante a história dele, o design e tudo mais. E aí, a gente tem um amigo do Kazurra. Que, na minha opinião, o amigo do Kazurra é mais foda que o próprio Kazurra. E eu sempre falei aqui também no canal, que eu acho um desperdício. Esses personagens terem morrido, porque é um jogo de gacha. É um jogo que é voltado, o hype é voltado pra personagem. Se não tiver personagens novos, o jogo morre. Porque todo mundo joga pra pegar personagem novo. Não pra curtir a história, conteúdo. Vai ter alguns que vai falando que joga pela história, mas é mentira. Porque quando vem um boneco novo, você fica todo animadinho pra pegar. Então, vamos ser verdadeiros aqui. Então, é o seguinte. Os Yaks, eles hyparam muito quando apareceram. E na Tlan, como vai ter essa história, essa teoria, que vão ressuscitar? Se eles forem ressuscitar a Signora, com certeza não vai ser a gente. O viajante não vai ser. Creio que vai ser os Fatui. E aí, se eles fossem ressuscitar os Yaksha, alguém do bem, digamos, da história, né? Do viajante, alguém ali, os Arcontes e tal. Deveriam roubar esse plano, o trabalho, o ritual, pra ressuscitar as pessoas de bem. Os Yaksha, o amigo do Kazoo. A minha teoria é essa. E por que eu tô falando isso? Não tô tirando isso da minha cabeça não, tá, galera? Porque eu fui pesquisar lá no Reddit, nesse mesmo vídeo que eu postei ontem, né? Do vazamento, lá da ressurreição de Natlan. Quando eu falo ressurreição de Natlan, é o projeto. É ressuscitar outros personagens, não ressuscitar a cidade. Então, assim, eu vi muito comentário, eu pensei, porra, deixa eu tirar limpo disso aqui. Pra ver se realmente tem a teoria sobre isso. Pra eu não tá falando merda aqui no vídeo. Aí eu fui ver. Aí peguei os comentários, tá tudo lá, galera. Eu peguei os comentários, todos estão em inglês. E botei no tradutor no Google. E realmente, tem gente falando do Yaksha, tem gente falando da Signora. E tem gente falando do amigo do Kazoo, que seria uma da hora. Todo mundo gostou, né? E a gente sabe que precisa de novos personagens. Óbvio que Fontane e Natlan vai ter novos personagens. Mas ter personagens que agradam o público é difícil. Público todo, no geral, né? E a Yaksha são esses personagens a agradar. A Signora, tem muita gente que não curte ela. Eu já falei que eu acho um desperdício também de ter matado a Signora. Por mais que ela merecesse e tudo mais. Mas eu acho que é uma personagem interessante. Eu acho que quanto mais personagens novos tiver em jogo de gacha, é melhor. Porque isso dá hype ao jogo. Isso faz com que o jogo continue vivo, né? Então é uma coisa que eu sempre falo. Tem que ter novos personagens. Que deixa a galera empolgada, com ansiedade de dar tiro. Porque é isso que move o jogo. E aí se a Mihoi envolve os Yaksha ali na ressurreição. E lança pra gente pegar no Bunny. Cara, isso é maravilhoso. Porque os Yaksha é um dos personagens que tem história foda. Cada um tem um elemento diferente. Tem uma imagem diferente. Uma história única. Personalidade. E cara... Na minha opinião, a história dos Yaksha é uma das melhores. Na minha opinião. Eu não sou muito ligado em história do Genshin, não. Então, cara, se isso acontecer, Dinatlan tem um projeto, um ritual de ressuscitar pessoas que já morreram. Cara, isso é maravilhoso. Porque isso quebra o padrão de não lançar um boneco. Por exemplo, os Yaksha estão mortos e a Signora tá morta e o amigo do Cazorra tá morto. Porque é que a galera fala, ah, como é que a Mihoi vai introduzir uma coisa pra gente poder jogar com os Yaksha, com o amigo do Cazorra e com a Signora se eles morreram? Então, o momento que mais faz sentido é exatamente isso. Um projeto em Natlan, né? Um ritual, sei lá, um feitiço. Que, sei lá, ou dá um item raro no jogo, feito pelos deuses. Enfim, inventa alguma merda lá que faça que as pessoas que morreram ressuscitam. E aí isso seria uma virada de chave. Porque tiraria todo o argumento daquele cara que não queria que aqueles personagens fossem ressuscitados. Ah, desculpa. Ah, não pode ressuscitar porque já morreram. Já apareceram na história. O encerramento deles foram foda. Encerrou com chave de ouro. Não. Mas se você... É como se fosse o Adetensei do Naruto, né? Você faz um ritual, sei lá, um bagulho dentro do jogo. Inventa um caô lá que não é difícil. Que a história do Gishin não é tão braba assim. Inventa um qualquer coisinha, mano. Que faça que os personagens ressuscitem. A galera vai engolir. A galera vai aceitar. A galera vai curtir, mano. A galera vai curtir. Então, se de fato o Natlan, essa teoria, for verdadeira. E tiver ressurreição em Natlan. Cara, que ressuscite todos esses que eu falei. Não só os Yaksha, mas a mulher lá do Zhongli, a Gizong, né? Os outros personagens. Cara, eu acho que seria maravilhoso. Sendo bem sincero. Seria uma virada de chave muito interessante. Eu acho que traria muito mais hype pro Gishin. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Comenta aí se vocês concordam comigo ou não. Ou se vocês acham que é viagem da minha cabeça. E do Slick lá que tava comentando nos comentários do post, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!